Música Lauren curtiu foto Cameron Lauren diz que foi sem querer Lauren descurtiu foto Cameron Lauren curte foto Cameron Lauren manda pararem de marcá-las nessas merdas Lauren descurtiu foto Cameron Lauren terminava os textos pra Camila com Lauren terminava os textos pra Camila com Lauren nem escreve mais textos pra Camila Lauren para de seguir a Camila Lauren volta a seguir a Camila Lauren para, Lauren volta Lauren para, Lauren volta Tira a casaca, bota a casaca Yo-yo, it's Cameron Tira a casaca, bota a casaca E eu? Eu sinto longe o cheiro de couro Eu gosto de você fazer o que? Lolo te ama 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 Oi todo mundo Edição extraordinária Edição ultra rápida Do plantão que vocês respeitam Então pega aí um negócio de um bom drink Esse é bem especial Levanta aí dessa cadeira O negócio da bunda tá quente ali já Tá tudo quente Abaixa assim as cadeiras E vamos rebolar nessa vinheta maravilhosa Vamos rebolar E bom gente Bate bola, jogo rápido Pra gente acabar logo com isso Primeiro de tudo que eu fui tombado Tem uma menina aí muito parecida com a Lauren Vestindo roupas sensuais Fazendo negócios de minhas poses E postando na internet Aí eu fico me mandando Luiz, é a Lauren Luiz, é a Lauren Não é a Lauren, demônio A gente chora por lugares Que a gente não diz onde Chora, mas não é ela A gente queria que fosse Queria Não é ela Então esquecendo isso Pulando A gente vai pra Ellie Ellie que fez o que? Deu um tiro na gente hoje Que é aquele negócio A gente vê se vocês não concordam comigo A gente vai pro negócio de um culto jovem Na igreja Você tá entendendo? Só tem safadeza Os jovens Tá tudo pra ganhar safadeza A gente escuta o negócio de uma música Os pessoas cantam Os louvores Mas a gente não ouve o negócio do anjo Não ouve Aí dentro de casa Sofrendo por viado Por sapatão Você tá entendendo o dia todo na internet A gente abre o negócio do Instagram E escuta o anjo Escuta o anjo cantando Quer dizer Tem coisa errada aí Tem coisa Isso é obra Isso é obra Do inimigo Igreja Vocês tem que ver isso Silvio Santos Globo Não quero mais fazer novela Mas enfim gente Bombinha na mão E bora ver aí o negócio do vídeo da Elie Bora ver Com um vídeo desse Com um negócio É um cover Luiz É um cover Mas ficou melhor do que a edição original Que a versão original Tá entendendo A Elie tem esse poder A Elie tem essa ganância De trazer tudo pra ela De dizer Eu sou dona da canção Não foi ela que escreveu Não foi ela que cantou Mas ela é dona da canção E aí mona Os tiros começam a vir Pro lugares onde a gente não espera Os tiros continuam vindo Deixa eu te explicar Sabe aquela amiga falsa que você tem Que vem falar mal de você O tempo todo Esculhambando com você Extruindo a sua vida E aí você tira uma foto junto Ela posta no Instagram Com a legenda My best Então gente Camininha tá passando por isso Tá passando por isso Porque se lembra daquele arroba Eu não vou nem mencionar o nome do desgraçado Não menciona Não menciona Que eu tô com vontade de vomitar Mas enfim É aquele arroba Que falou Que ela não ia nas reuniões Com aquele babado Que tava tendo Quando ela saiu da banda Ah ela não ia nas reuniões Ela não tava nem aí pra nada E tudo mais Você lembra dele? Desse escroto Postou uma foto com ela hoje Um negócio dos vestidores Do programa da Eve Quer dizer Nessas horas Eu tô graças a Deus Por quê? Porque eu sou pobre Porque eu não tenho dinheiro Pra viajar pra um lugar desse Você tá entendendo? Pra ficar próximo dele Eu não tenho negócio De um porte de armas Você tá entendendo? Nessas horas Eu agradeço a Deus Porque uma hora Eu já tô perto dele Então eu disse Sai da frente Camilinha Sai da frente Sai da frente Que eu vou pegar esse cara E gente tipo Eu sou super da paz Tá? Sou super da paz Não gosto de guerra Mas eu acho que com gente falsa A gente tinha que ter Essa licença poética Tinha que ter Mais uma que não segue Protocolo nenhum É a Lauren Gente a Lauren é maravilhosa É maravilhosa Eu vou até levantar Pra dar palmas pra ela Gente ela é tão maravilhosa Tão maravilhosa Sabe o que que ela curtiu Viada? Sabe o que ela curtiu? Ela curtiu esse vídeo aqui Esse vídeo do Trump Esses vídeos do Trump Olha o Trump Eu sou praticamente o Trump Praticamente o Trump Então assim É dessa Lauren Que a gente gosta Lauren afrontosa Você tá entendendo? Lauren fora da lei É dessa que a gente gosta Gente Te acha Que o negócio vai ser rápido Vai ser rápido Aí quando eu tô gravando Camilinha Começa a postar coisa Não tô Indiretas No Twitter Ela posta do nada I love you Minha lorra senhora E logo depois Logo depois gente Ela vai e posta Thank you E logo depois Ela põe Miss you E eu já tenho teoria Já tenho teoria pra isso Já tenho Antigamente Quando a Lauren Fazia algum texto Pra Camila Parabenizava a Camila Por alguma coisa Ela se internava com o que? I love you Depois Ela começou a fazer o que? Começou a agradecer apenas Então Conhecemos o Thank you Da Lauren Pra Camilinha Então gente Claramente É claramente Só não ver quem é cego Eu tenho um olho Eu tenho um olho Da lente aqui Ela remeteu aí Essas coisas passadas Pra dizer Que continua amando Entendeu? E que agradece Isso E que sente falta Disso Cadê minha pombinha? Se não foi isso Gente Sério Se não foi isso Não me avisa o que foi Deixa eu morrer aqui Deixa Deixa eu morrer na ilusão Pelo amor de Deus Não avisa não Deixa pra lá Deixa pra lá Não, não Ai, quer saber Quer saber Depois de hoje Eu vou examinar vocês Depois de hoje Gente Morrer, morreu Morrer, morreu Pra cobertar a história Né Lauren tá aí soltando coisas No Instagram Tá postando aí Coisa de negócio de passear O negócio dela Tá postando Um bocado de coisa Inclusive Tá fazendo até live Ao vivo agora Tá fazendo live ao vivo Olha isso que você não tá assistindo Por causa da minha internet Minha internet é uma bosta E eu tô postando agora O plantão viadão Quer dizer Não tem como Enfim gente Eu não tenho mais Não tenho mais estruturas Não tenho mais estruturas Não sei nem como é que acaba esse vídeo Comenta aí embaixo O que vocês acharam desse estilo de todo Comenta Comenta apenas A gente se vê no próximo vivo Talvez não Tal Não sei Amanhã eu acordo Não sei Então assim A gente se vê Na próxima reencarnação Então é isso Falou Já vou Se tem alguém vivo ainda Postou o negócio de um plantão viadão Então assim Já emenda aí Você tá entendendo Já tá sofrendo por um negócio de sapato Sofre por viado também Já era Já era Tchau